Você também não está prestando a menor atenção no seu trabalho, tá? Eu? Claro que eu só estava aqui pensando um pouco. Só que esse processo aqui é muito complicado. De vez em quando a gente tem que parar, pensar para ver se a gente consegue entender. Pai, nenhum processo é te deixar assim, triste desse jeito. Eu sei o que é. Você está triste pelo mesmo motivo que eu. É, filha. Você também está arrasada por causa do seu irmão, não é? É isso, eu estou assim por causa disso mesmo. Não é só o Gui, pai. Claro que eu fico preocupada com ele, mas... Eu estou chateada de verdade porque o Zeca foi para o Rio. E eu sei que você está triste pelo mesmo motivo, mas por causa de outra pessoa. Porque a mãe do Zeca foi para o Rio. Não é isso? Ou eu estou errada? Poxa, baratão. Você faz a maior falta, cara. É, eu estou sabendo. Esse lance de estudo é legal. Mas volta logo, tá? É que eu tenho uma novidade para te contar e por telefone não dá. Tem que ser pessoalmente. Não, cara, não é, Caô. É coisa séria. Só vou dar uma dica. É sobre aquele jogo de bola que a gente combinou. Não, cara, ainda não. Mas quem sabe quando você voltar. Tá bom. Tá, outro. Tá, tá. Vou passar para sua mãe. Abração. 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 A minha mãe sempre abre a torneirinha. A minha mãe era a mesma coisa. Você ficou contente ou triste com a viagem do Baratão? Eu fiquei contente e triste também ao mesmo tempo, né? Contente porque ele tá lá, tá estudando, tá conhecendo gente nova num lugar tão bacana como São Paulo. E triste porque, sei lá, a gente fica imaginando ele lá sozinho, passando fome, frio. Tudo pode acontecer com o garoto sozinho, né? Tá vendo? Mãe só pensa nesses baratos, fome, frio. Ah, dá um tempo, Matildona. O Baratão ele deve tá curtindo pra caramba. E a gente tá no verão, esqueceu? É verdade, mas é mania minha de ficar me preocupando. Mas você vai ver quando você for pai como é complicado. É, eu não sei se eu vou poder, Matilde. Casar, ter filho, trabalhar, essas coisas são pra todo mundo. Mas eu acho que não são pra mim. Claro que são pra você, meu anjo. Claro que são sim. Mesmo que você tivesse que continuar nessa cadeira. Mas olha, eu tenho certeza que você vai voltar a andar, Gui. E quando o Andrezinho voltar, eu quero ver vocês dois correndo atrás dessa bola. Assim até eu vou entrar no time. Nossa família tá toda indo embora, Tete. Primeiro o nosso pai. Agora a minha mãe e o Zeca. É, eu tô sentindo uma dor tão forte no peito. Calma, pessoal. É só um momento ruim. Mas vai passar logo, não vai, Vuzú? Claro, Renato. O que é ruim vai embora, o que é bom sempre volta. Não é, Galileu? Responde, Galileu. Eu acho que também vou chorar. O Bartocinho foi embora. Me chamou, Vuzú? Isso é por teres me roubado Lívia e o Zeca. E estou apenas começando. Tchau. Tchau.